O meu nome é como d'habito. Debes ou te sabe? É o Cesárea Ébora, porque é que é de concha-me. É um cantinho que mais te cantava, mas não sei o que eu te entendi. Penso muitas vezes como é que foi possível uma mulher negra, de peito escasso, se ingrar. Música Conseguimos entrar no meio que nenhum artista africano naquele tempo tinha conseguido. Ela era uma voz única. Que vem de sa vida, que vem de seu país. Isso não se fabrica em um estúdio. Vem mostrando os caminhos. Vem mostrando os caminhos. Eu tento ter um dia que eu não tiver para acontecer. Um dia eu te diga. Soldado, soldado, soldado. Eu já conheci muitos alcoximeiros. A outra falta de alcoximeiros. Minha avó conseguiu tudo isso e muda mais. Mas é preciso a gente ter cuidado com o que a gente deseja. Minha avó conseguiu tudo. Minha avó conseguiu tudo. Minha avó conseguiu tudo. Minha avó conseguiu tudo. Minha avó conseguiu tudo.